Mário, e as empresas? O que as empresas podem fazer para atrair mais investimentos? De que maneira elas podem se tornar mais atrativas para investimentos? De que maneira elas podem se tornar mais eficientes para investimentos? Assim, fazendo um pouco o resumo dos temas, dos ímputes, das alarmes que a gente compartilhou aqui ao longo do dia, me vem quase para pensar, estou olhando para a Levi, que talvez já entendeu o que é, que a gente tem que estar otimista pelo fato de estar sobrevivendo neste ambiente. Ou seja, sobreviver já é algo que acho extremamente valioso e de grande porta neste tsunami. E, assim, é uma coisa interessante que parece que a gente está em um ponto de flexo, ou seja, sendo que a gente sobreviveu, agora talvez é o momento de pensar em fazer outras coisas. Mas, como sempre acontece, eu me preocupo muito quando existem conflitos, me preocupo muito mais quando todo mundo está de acordo em coisas que depois não acontecem. O grande medo das empresas é, na verdade, que um otimismo geral, é um consenso geral que esse setor é um motor, e que, portanto, não é como foram feitas as coisas no passado que nos levaram ao futuro. Se depois desse futuro não acontece, digamos, a frustração empresarial quase que aumenta. Mas, assim, mas não é só isso, ou seja, em geral, eu estava escutando com atenção a apresentação de Marcos Ferrari, a gente tem que sempre aquela economia, é o crescimento econômico que viabiliza os investimentos, ou os investimentos que viabilizam o crescimento econômico. Esse é um debate, podemos dizer, de séculos de economistas que não vamos resolver. Na verdade, a empresa, imagina a gente chegar hoje e dizer, eu tenho que investir esta quantia de recursos. O que vou buscar para esse investimento? É uma palavra simples, é rentabilidade. Agora, temos que entender o que está dentro deste conceito de rentabilidade. Porque nesse conceito de rentabilidade está um conceito de retorno sobre capital no sentido real de diferença entre receitas e custos. E, nesta diferença entre receitas e custos, francamente, hoje, as empresas estão fazendo o trabalho de aperto de cintos que as famílias estão fazendo e que o Estado está fazendo. Então, estamos todo mundo, exatamente, no mesmo barco de entender como é que a conta fecha. Mas não é só isso. Eu acho que tem um perfil no conceito de rentabilidade muito mais orientado a risco. Hoje, qual é o risco relacionado a investir em telecomunicações no Brasil? Se a expectativa deste risco se reduz, então esta expectativa de rentabilidade incrementa e os investimentos das empresas se tornam mais confiáveis. Se a expectativa deste risco incrementa, aí temos um problema ainda maior, que, novamente, é divisão do futuro. Qual é a questão relacionada, obviamente, a este risco? E tem todos os assuntos que foram colocados. Ou seja, tem a questão de, claramente, temas sistêmicos. Ou seja, o país se encontra na situação macro que a gente conhece. Mas tem também temas relacionados a específicas empresas. Cada empresa é uma empresa. É a camada no meio, que é o risco setorial que precisa ser trabalhado. Porque lá, realmente, a gente vai direcionar um fluxo sobre uma indústria. Hoje, investir em indústrias de telecomunicações dá uma rentabilidade inferior a investir no papel, no título do tesouro sem risco. Ou seja, com risco sistêmico. Então, assim, isso aqui, na verdade, é o que a gente tem. Então, a gente está investindo para quem? Para, porque temos uma visão de futuro brilhante, ou porque o custo de saída, ou temos um sunk cost, um custo de saída do mercado até mais complicado. Francamente, se você vê friamente os números, a questão não está muito clara. Eu quero só terminar uma... No começo do primeiro painel, a Cláudia, da S.A., não sei se está aqui, ela comentou um estudo interessante, um estudo interessante, o estudo anual sobre o índice de competitividade global do World Economic Forum, que é muito interessante sobre algumas coisas. Isso coloca o Brasil, digamos, na metade melhor dos 138 países, em item como, por exemplo, technological readiness, eu estava olhando aqui o market size, obviamente, business sophistication, que é muito interessante, não? E coloca o Brasil na parte, a segunda parte, realmente, quase de final do ranking, na parte institucional, na parte de microeconomical environment, na parte de innovation. Uma coisa mais interessante da parte institucional, isso tem que fazer refletir, realmente, é que de 138 países, o Brasil é o número 138, sobre public trust in politicians. É o último da lista, não? É de 138 países, eu sou italiano, isso é relevante, porque estou... Agora estou dizendo. A gente tem burden of government regulation, temos Itália, 136, Brasil, 137, Venezuela, 138. Então, assim, ninguém pode ensinar nada para ninguém. Mas, se a gente não muda, se a gente não muda esta percepção, que, na verdade, aqui dentro está o risco de colocar, claramente, investimentos em um setor justamente regulado. E a regulamentação, eu acho que da ideia que às vezes é um recurso, não é só um grande problema. Se a gente não coloca... E nisso aqui está o que eu estava comentando. Nesta posição, 130 e 137, está o fato que ainda não teve a patente para o Anos. Agora, se você vai para a Itália, não vai estar melhor. O que é as empresas? Eu acho que as empresas precisam... Digo uma palavra um pouco forte. Não precisam parar se indignando para isso. Não podemos parar realmente, de todo mundo. Eu falo empresa também. Porque isso aqui realmente está nas nossas mãos. Eu acredito que, graças a Deus, não existem mais os BRICS. Esta coisa, esta label, esses modelos padrão de desenvolvimento marqueteiro, não existem mais os BRICS. Temos que refletir se existe ainda a União Europeia. Nem falamos dos Estados Unidos, que é da frente, temos aqui também. O que significa? Que o Brasil tem que encontrar o caminho brasileiro de fazer essas coisas. Eu acho que tem recursos para fazer, sem dúvida, a TIC será um dos recursos fundamentais. Mas, assim, não temos como por aqui olhar. quando falava... Meu antigo chefe, Franco Bernabé, me contava uma história, estou concluindo, ele dizia, uma vez, uma... Simão Pérez, ela foi perguntar para um outro líder, ele dizia, me diga, mas quando é que realmente uma organização, é uma pessoa que se torna líderes? A resposta era, quando não tem mais ninguém para perguntar. não temos mais ninguém para perguntar. Ou seja, da nós tem que sair, a saída é a saída, será uma saída brasileira. Não tem modelos para copiar. Desculpa, a divagação, mas, na verdade, isso é uma reflexão que depois junta empresas, setor público... Acho que ajuda a gente a refletir um pouco sobre tudo o que aconteceu ao longo do dia.